Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia destaca hoje o envolvimento dos jovens na Cáritas. É um movimento que se está a desenvolver a nível europeu e também entre nós. Será logo após os temas da atualidade religiosa que temos para lhe apresentar. Uma partilha de experiências entre o Japão e Portugal marcou a peregrinação dos missionários da Boa Nova a Fátima. O Bispo Auxiliar de Osaka, no Japão, esteve em Portugal para presidir a peregrinação dos missionários da Boa Nova a Fátima, onde destacou a importância dos religiosos de diferentes países que se encontram a trabalhar no Extremo Oriente. A pequena minoria de católicos japoneses, menos de 1% da população nipónica, assume a missão de ser fermento. Nos dioses de Osaka, há mais ou menos 100 sacerdotes em total, mas mais ou menos 30 ou 40 sacerdotes são misionários ou religiosos. Ou seja, uma presença bastante potente. Os japoneses não são, digamos, ateus, são bastante religiosos. E, além disso, a maior parte dos japoneses têm muito respeito e aprecio à cristianidade, à toda a cristiana. Por exemplo, em Japão há muitos colegios católicos ou cristianos que estudiam muita gente. Actualmente, nos colegios católicos, há mais ou menos 200 mil estudiantes japoneses. Não são católicos nem cristianos, mas eles são seus pais especialmente, seus filhos que estudiam esses colegios. E é precisamente a cidade japonesa de Osaka que vai acolher a próxima exposição universal de 13 de abril a 13 de outubro de 2025 sobre o tema Projetando a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas, uma iniciativa que desafia a comunidade católica. O Japão é como um país que tem, como se diz, a média da vida é muito larga. Então, todos temos que pensar no futuro, como um homem ou uma mulher, como se deve viver sua vida larga. Às vezes, claro, complicada, sobretudo nos últimos anos. Ou seja, ter esperança, aunque está, digamos, envejecendo, como pode dar uma esperança a ser mais futura de sua vida, a vida eterna ou o que seja. E também o sentido de ter esperança em sua vida, aunque com ansiedade, ou algumas vezes com enfermos, ou perda de famílias, perda de si mesmo. Mas, bueno, isso é importante nesse aspecto. A Sociedade Missionária da Boa Nova, fundada em 1930 pelo Papa Pio XI, está presente no Japão desde 1998. A Diocese do Algarve homenageou o Bispo Dom António Carrilho pelos seus 25 anos de ordenação episcopal. Dom António Carrilho, Bispo Emérito do Funchal, está a comemorar 25 anos da sua ordenação episcopal. Este bispo é natural de Loulena, Diocese do Algarve, e as comunidades paroquiais e a Igreja Diocesana quiseram também associar-se às celebrações festivas das Bodas de Prata. Um dos momentos foi uma missa no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Ouvir aqui é uma alegria para mim, porque é uma oportunidade de me sentir uma vez, assim, muito perto com esta gente, que afinal de contas nunca se desligou de mim, nem eu me desliguei dela. Pelo contrário, sempre em memória, mas sem aquela possibilidade de um relacionamento próximo. Portanto, ouvir, assim, com esta possibilidade de mais de perto estar e sentir que as pessoas estão comigo e que não se esqueceram, antes, pelo contrário. A ordenação episcopal aconteceu a 29 de maio de 1999. No dia seguinte, D. António Carrilho presidiu a sua primeira missa como bispo no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, a mãe soberana dos loulatanos, que o acolheu novamente este sábado, no dia 22 de junho. Eu fico muito agradecido às paróquias de Loulé, concretamente ao Sr. Cónuco, aqui na toda uma equipa, que tomaram a iniciativa de promover uma celebração comemorativa dos meus 25 anos de ordenação episcopal. As comunidades uniram-se a esta celebração justíssima de louvor a Deus, pelo dom que o Sr. D. António foi para a nossa igreja diocesana durante alguns anos. As pessoas com alguma idade que fizeram parte do seu tempo conhecem-no perfeitamente bem e ele sempre nas férias também visita as comunidades, está muito presente, a sua própria família também, muito presente e integrada na vida da comunidade, portanto, nunca foi esquecido. O dom António Carrilho é para nós uma figura, assim, bastante de referência, seja aqui na diocese, nos anos que aqui esteve, antes de ir para Lisboa, assumindo os serviços a nível nacional, da própria conferência episcopal, ele aqui teve um papel muito grande na dinamização pastoral da diocese, nos diferentes sectores por onde esteve, seja na educação, seja na catóquese, seja na pastoral, seja depois com movimentos e equipas Nossa Senhora, concretamente também, curso de cristandade, teve de facto um papel de grande dinamismo e de grande dinamizador, digamos assim, da pastoral diocesana nos anos em que aqui esteve. A comemoração das bodas de prata episcopais de D. António Carrilho traz várias oportunidades para a diocese do Algarve, para crescer mais como igreja diocesana e também de testemunho vocacional. Sentem-se tocados pela missão que ele assumiu, pelas palavras encorajadoras, aliás, o seu próprio lema, quer como sacerdote, sirvo como Jesus, quer como bispo, faz-te ao largo, são profundamente também interpeladoras neste sentido. E penso que podem mobilizar também os jovens. Acho que a igreja tem que repensar um bocadinho também a linguagem, comunicação, alegria com que partilha a fé e com que a vive, com que a celebra. Terá repercussões também a nível da diocese, nos ajuda a crescer mais como comunidades fraternas, comunidades eucarísticas, comunidades que testemunham também a sua adesão à pessoa de Cristo, comunidades missionárias, dizemos nós, não é? que assumem, tendo presente também todo este processo da sinodalidade, que assumem de maneira corresponsável, um papel ativo nas suas próprias comunidades. A missão episcopal de Dom António Carrilho teve início no Porto, onde esteve durante oito anos, entre 1999 e 2007. O bispo auxiliar entrou na diocese do Porto no dia 3 de junho, foi vigário-geral e teve também a missão de acompanhar setores como o apostolado dos leigos e a educação cristã. Durante oito anos marcou profundamente com o seu estilo, com a sua maneira de ser, com a sua bonomia, com a sua alegria, com a sua simplicidade, com a sua proximidade e também aquilo que era o seu currículo de ter trabalhado tantos anos, se eu não erro, o diretor da Conferência Episcopal ou o secretário-geral, algo assim, no mundo dos catecismos e dessas coisas todas, que conhecíamos o nome, não conhecíamos o nome, não conhecíamos muito bem a figura. Mas para dar graças a Deus, eu acompanhei muitas vezes em celebrações de crisma, em circunstâncias de visitas pastorais, vivíamos na mesma casa também. Faz-te ao Largo é o leme episcopal de Dom António Carrilho. Em 2007, levou-o para o arquipélago da Madeira. Tomou posse da Diocese do Funchal no dia 19 de maio desse mesmo ano. Durante 10 anos viveu três datas importantes. Um bispo dos 500 anos, os 500 anos da cidade do Funchal, os 500 anos da Diocese do Funchal e os 500 anos da catedral. Eu brincava e dizia assim, olha, escolhi o lema faz-te ao Largo, mas nunca pensei que fosse para tão longe. De qualquer maneira, com gosto e com alegria também, procurei servir precisamente aquela Diocese. Estes anos foram ricos, pronto, com as limitações que naturalmente todas estas atividades depois também têm. Há mais correspondência num lado ou menos no outro. Também há mais capacidades num lado do que no outro. Portanto, não é atribuir nem menor esforço, nem menor compromisso a ninguém. Mas, pronto, quer dizer, temos que caminhar, apostar, mas assumir e aceitar aquilo que realmente é possível. E terminámos os 500 anos da Diocese com um congresso, um congresso que foi muito importante. Lá temos já, foi logo, foram de imediato publicadas as atas do congresso em dois grandes volumes, o que realmente significou um esforço muito grande na linha da cultura, do conhecimento da história, das tradições, da vida madeirense. Foi em 2017 que Dom António Carrilho atingiu o limite de idade, segundo as normas canónicas, e apresentou ao Papa o pedido de renúncia. Ficou ao serviço da Diocese do Funchal, onde reside atualmente, durante mais dois anos, até 12 de janeiro de 2019. E, na altura, pensei exatamente em poder dar um contributo de estudo e reflexão sobre questões relativas aos 500 anos da Diocese, porque me parecia que há uma certa síntese que convinha que ficasse. O projeto não está concretizado, não está realizado, e tentarei, eu digo tentarei, procuro, evidentemente, estar, colaborar noutra coisa que me seja pedida, não intermeter, evidentemente, o Bispo não se vai intermeter no trabalho do seu sucessor, e isso respeito absolutamente, sim, mas disponível para colaborar em alguma coisa que seja necessária. No final da missa festiva, no Santuário da Mãe Soberana, Dom António José Cavaco Carrilho, recebeu uma lembrança das paróquias de Loulé, terra que o viu nascer e crescer na fé, e que marcam também os seus 25 anos de ordenação episcopal. Estes são temas que pode acompanhar em agencia.eclesia.pt. Agora olhamos a Caritas e os jovens, uma relação que ganha expressão em muitos projetos, solidários, estão connosco Isabel Quintão e o Leandro Soares. Boa tarde, obrigado por estarem aqui entre nós. Isabel Quintão, sei que a Caritas está a trabalhar no sentido de envolver e ter os jovens presentes também na sua ação. Isto vem um bocadinho também na dinâmica da Jornada Mundial da Juventude, e o que é que está a acontecer em concreto nesta linha? Bem, na realidade a Caritas começou a trabalhar esta questão dos jovens dois anos, sensivelmente, antes da Jornada Mundial da Juventude. A Caritas criou um projeto ao qual chamamos Caritas na Escola, que criámos em 2021, para a altura de Natal, na altura em que temos a campanha 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. E o que nós tentámos fazer com esse projeto foi, junto com as 20 Caritas de Ossanas, visitar escolas por todo o país, falando um bocadinho da Caritas, tendo como fundo temas relevantes como a paz, a solidariedade, o voluntariado. Portanto, esta estratégia da Caritas em Portugal, de começar o trabalho com os jovens, veio antes da Jornada Mundial da Juventude. Claro que, naturalmente, a jornada impulsionou bastante o trabalho que a Caritas portuguesa tem desenvolvido desde lá até aqui. Também, no âmbito da nossa rede internacional, portanto, a Caritas Internacionales e a Caritas Europa, têm vindo a trabalhar muito concretamente esta questão dos jovens. Tanto a Caritas Internacionales como a Caritas Europa têm, neste momento, na sua direção executiva, jovens. A Caritas Internacional dos Jovens, um representante jovem da Caritas espanhola, um da Caritas do Canadá, e, como representantes, têm direito a votar no Conselho Executivo, portanto, na direção da Caritas Internacionales. E a Caritas Europa funciona da mesma forma. Na última Assembleia Geral, em maio de 1924, foi eleito também um jovem que tem todo este envolvimento e direito ao voto. Portanto, há aqui, diria, uma estratégia internacional que se liga também com esta estratégia da Caritas portuguesa. A Jornada Mundial da Juventude vem-nos dar esta força e este reforço para nós trabalharmos mais dentro da nossa rede das 20 Caritas de Ossanas esta questão dos jovens e do Caritas Jovem. Nós temos, neste momento, a nível nacional, oficialmente, duas Caritas Jovens. A Carita Jovem de Leiria Fátima e a Carita Jovem de Braga. Temos um grupo de jovens na Caritas de Bragança Miranda que não se chama Caritas Jovem, chama-se Jovens Sem Sofá, mas que fazem um trabalho junto da Caritas de Bragança Miranda como voluntários. Portanto, no geral, a nossa estratégia veio um bocadinho antes, mas liga completamente com a Jornada Mundial da Juventude e permite-nos agora reforçar o nosso trabalho com os jovens. Muito bem, Leandro Soares, este movimento que está a acontecer na Caritas Portuguesa e que escutávamos agora pela Isabel Quintão é algo que também encontra um paralelo a nível europeu. Há um programa, concretamente, que se chama o Projeto YouLeaders em que há aqui uma preocupação de colocar os jovens como agentes de liderança, de tomarem em mãos uma capacidade transformadora de realidade, não estarem conformados com as coisas. De que forma vai acompanhando também e tem trabalhado este projeto? YouLeaders é um projeto financiado pelo programa Erasmus+. Nós conhecemos muito os Erasmus pelos intercâmbios, mas o Erasmus também tem uma linha de financiamento para projetos que incentivam as lideranças comunitárias e acreditando muito nesse potencial do jovem enquanto líder, enquanto transformador da sociedade. Este projeto acontece também na Espanha e na Itália, não só aqui em Portugal, então nós temos parceiros também desses outros dois países. E é um projeto que termina agora em setembro, mas um projeto que aconteceu com os jovens de um colégio, o Colégio São Miguel, em Fátima, justamente para incentivar as habilidades de liderança e melhorar também as competências desses jovens, acreditando também nesse futuro em que eles podem serem agentes transformadores da sociedade. O YouLeaders com foco muito específico em comunidades mais rurais, no caso do leste da Europa. Então, Fátima foi o lugar escolhido, mas também pensando muito nessa estratégia da Caritas de colocar o jovem também como um protagonista de uma ação transformadora da nossa sociedade. E isso é ainda mais importante no momento em que parece que se quer colocar os jovens apenas como consumidores de uma determinada cultura, não é? Ou de uma forma de ser, a estandartizar. E é importante que eles tenham capacidade crítica, capacidade de fazer a sua própria leitura da realidade e querer construir. E é muito esse o projeto em causa, não é? Exatamente. É os jovens também, eles próprios, reconhecerem quais são as dificuldades e aquelas limitações que eles encontram no seu território para poder terem essas competências, digamos assim, e a partir desse autoconhecimento deles mesmo, desse autoreconhecimento, ou seja, os próprios jovens fizeram esse briefing e a partir desse briefing que o projeto foi se construindo e que os jovens foram percebendo as necessidades. Isabel, que então referiu já há pouco, a ideia é ter os jovens e envolvê-los na ação da Caritas não apenas como auxílio para uma ação social que se vai desenvolvendo localmente, mas como agentes mesmo e para pensarem como é que este auxílio aos mais fragilizados pode acontecer ou como é que a fragilidade pode desaparecer ou mesmo diminuir nas localidades, não é? Sim, um bocadinho também da experiência do Caritas na escola. Aquilo que nós fomos percebendo, o Caritas na escola abrange uma faixa etária muito grande, desde o primeiro ciclo até ao secundário. Portanto, vimos muitos diferentes tipos de jovens, mas há aqui uma linha condutora, que era o que dizia, não é? Os jovens agora estão numa posição um bocadinho de espectadores, acham muitas vezes que a voz deles não é ouvida, que é completamente irrelevante, e nós também vimos isso no YouLeader, que é muito irrelevante aquilo que eles possam dizer e isso leva-os muitas vezes a não querer contribuir, não é? E a Caritas quer-lhes dar oportunidade. Exatamente. Aquilo que nós pretendemos e estamos a incentivar a rede Caritas a fazer é esta aproximação dos jovens, corresponsabilizando-os socialmente, não é? Como voluntários, como dizia, não terefeiros, como voluntários com uma identidade, conhecendo o que é Caritas, percebendo o tipo de organização que é, percebendo que é uma organização muito caracterizada pelo do sítio onde está inserida a Caritas de Braga, não tem os mesmos desafios que a Caritas do Algarve. Isto acontece por toda a Caritas no mundo, cada uma muito centralizada e dando resposta aos problemas muito específicos. Portanto, o que a Caritas ambiciona é isso mesmo, é conseguir envolver os jovens, responsabilizando-os, tornando-os ativistas na sociedade, ativistas no bom sentido, naturalmente, mas com vontade de darem um contributo positivo para a sociedade. Exato, eles são os adultos da manhã, portanto, eu vou começar a sempre pensar neles hoje. Eu sei que o Leandro já assume um bocadinho também este papel, já se envolveu em várias vertentes de intervenção social, colabora com a Caritas e percebe, nesta proximidade aos jovens que eles também têm, apesar deste receio, apesar desta noção de sentirem que não têm voz, mas é todo um potencial de energia que está ali acumulado à espera de uma oportunidade de tantas vezes, não é? E é importante desenvolver este trabalho de proximidade com eles. Com certeza. O jovem gosta de desafio, né? E nada mais desafiante do que dar papel aos jovens, dar protagonismo aos jovens. E eu acho que isso tem sido uma grande diferença que nós temos tentado dentro da nossa rede, é colocar o jovem como protagonistas, não apenas como voluntários que ajudam a separar roupa ou fazem atividades mais corriqueiras, mas que assumam o protagonismo mesmo de atividades em que podem ali ter uma diferença mesmo e um bom contributo, porque os jovens têm muito para contribuir também, né? Muito bem. E nós, na nossa parte, também vamos estar atentos aos projetos que vão surgindo e às caras novas que vamos encontrando também nesses projetos que a Caritas tem nas diversas dioceses. Agradeço muito a vossa presença hoje aqui no nosso programa. Eu termino a agradecer a sua atenção. Lembro que amanhã estaremos de volta, à mesma hora. Até lá, tenha uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri